Olá, eu sou o professor Eduardo Augusto e esse é o nosso aulão de revisão de resolução de questões para a banca IDK. É nossa terceira aula sobre essa banca aqui no nosso canal. Se você não viu as aulas passadas, dá uma olhada nos vídeos aqui do nosso canal. Antes de iniciar a aula em si, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. E se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos cursos, como também sobre os nossos ebooks. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Carlos é um professor de educação física que deseja implementar um sistema de avaliação em suas aulas para alunos do ensino fundamental. Ele quer que esse sistema seja justo, inclusivo e reflita o desenvolvimento integral dos alunos. Qual das seguintes abordagens de avaliação seria mais apropriada para Carlos implementar em suas aulas de educação física? Então, vamos para as alternativas. E tem a. Avaliação focada apenas na participação dos alunos dos alunos nas aulas sem considerar o desenvolvimento de habilidades específicas. E aqui é falso. Como ele deseja que o seu processo de avaliação seja justo, inclusivo e que reflita o desenvolvimento integral dos alunos, a partir do momento que ele desconsidera o desenvolvimento de habilidades específicas se ele não considera esse desenvolvimento integral dos alunos. Então, como é focado apenas na participação dos alunos, ele não vai ter essa noção, essa reflexão sobre o desenvolvimento integral dos alunos. Por isso, item A é falso. E tem B. Aplicação de testes escritos sobre as regras e história dos esportes praticados sem aula. Aqui, no caso, ele estaria focando apenas na categoria conceitual do conteúdo, né? Apenas no conhecimento sobre as regras e a história dos esportes. Enquanto que na avaliação, na perspectiva da educação física escolar, deveria ser muito mais ampla, focando aí no desenvolvimento integral do aluno e não apenas nessa categoria conceitual dos conteúdos. Item B. Por isso, é falso também. Item C. A avaliação baseada exclusivamente no desempenho físico dos alunos em testes de habilidades motoras específicas também é falso. Essa, na verdade, é uma visão mais tradicional da avaliação em educação física escolar, né? Uma visão mais ultrapassada, inclusive, que focava apenas no desenvolvimento físico, até em medições dos alunos, né? Focando apenas nessa visão da habilidade motora, das capacidades motoras. Por isso, o item C também é falso, já que não reflete o desenvolvimento integral dos alunos. Item D. Utilização de um diário reflexivo, onde os alunos registram suas experiências, desafios enfrentados e progresso nas aulas, e assim, aí sim, nós temos a alternativa correta, né? A partir desse diário, os alunos, em conjunto com o professor, têm essa oportunidade de registrar as suas experiências, os desafios, os progressos nas aulas, e aí, a partir disso, identificando como é que está sendo esse processo ensino-aprendizagem, né? Então, de fato, primeira questão, entender é a correta. Segunda questão, as fases motoras durante o desenvolvimento infantil são divididas em etapas que representam marcos significativos no progresso das habilidades motoras. Assinada alternativa que se refere corretamente à fase motora reflexivo. Então, vamos lá. E tem A. É caracterizada pelo desaparecimento progressivo dos reflexos à medida que a criança envelhece, dando lugar a movimentos voluntários e controlados. E aí, é falso, né? A fase motora reflexiva, inclusive, é a única que tem movimentos sim voluntários. Nesse caso, quando a gente fala da fase que tem como característica o desaparecimento progressivo dos reflexos, nós estamos falando da fase dos movimentos rudimentares, mais especificamente, do estágio de inibição de reflexos. E tem A, então, se refere à fase dos movimentos rudimentares, não à fase motora reflexiva. E tem B. Acontece o surgimento de diversos movimentos que serão a base para que a criança possa aprender habilidades mais específicas e aprenda os movimentos especializados. E aqui nós temos a fase dos movimentos fundamentais, né? A partir dessa fase que a gente tem essas habilidades motoras fundamentais, de locomoção, estabilização e manipulação, que vão ser, de fato, a base para as outras diversas habilidades motoras que esse indivíduo vai aprender ao longo de sua vida. E tem C. Acontece o aperfeiçoamento dos movimentos fundamentais. Aqui nós temos, na verdade, a fase dos movimentos especializados, a última das fases do desenvolvimento motor. E tem D. Acontece sempre que o bebê receber um estímulo, pois vai dar uma resposta adequada em forma de movimento. E aqui, na verdade, a gente vai estar falando da fase dos movimentos fundamentais, né? Nessa fase que, por exemplo, quando você chama o bebê, ele já consegue levantar a cabeça e olhar para você, né? De fato, ele recebe um estímulo, processa aquele estímulo e dá uma resposta motora adequada. Então, nesse caso, nós temos a fase dos movimentos fundamentais não reflexivo. E tem E. Acontece desde a formação do bebê, ainda de forma intrauterina, e dura aproximadamente todo o primeiro ano de vida da criança. E aí, verdadeiro, né? Essa, de fato, é a grande característica da fase motora reflexiva. São movimentos, sim, voluntários, que começam lá na fase intrauterina até por volta do primeiro ano de vida. Segunda questão, então. E tem E. É o correto? Terceira questão, esgrima, frisbee e saltos ornamentais correspondem, respectivamente, às categorias do esporte. E aqui é uma típica questão sobre esses esportes na BNCC, né? As suas classificações lá na BNCC. No caso, esgrima é, como é considerada uma luta, né? A gente vai trabalhar esgrima em sua modalidade esportiva, né? Em sua vertente esportiva, é uma modalidade esportiva, classificada como esporte de combate. O frisbee é uma modalidade esportiva, também, para você que não conhece como é esse esporte do frisbee, né? Aquele disco que é lançado, em sua vertente esportiva, é muito semelhante ao rugby, ao futebol americano, né? Então, a ideia é que as equipes vão trocando, né? Vão lançando esse frisbee de um para o outro, até chegar em uma meta uma meta defendida pelo adversário que fica ao fim da quadra, né? Ao fim do campo. Nesse caso, por essa característica de levar um objeto até uma meta defendida pelo adversário, nós temos o frisbee como esporte de invasão e os altos ornamentais, assim como a ginástica artística, assim como o nado sincronizado, é um esporte técnico combinatório, né? A sua característica é que a performance, o desempenho, o resultado é avaliado a partir de padrões técnicos e combinatórios. Nesse caso, esgrima, esporte de combate. Frisbee, esporte de invasão ou territorial. E saltos ornamentais, esporte técnico combinatório. Nesse caso, o item A é o correto da terceira questão. Quarta questão. A educação física visa assegurar aos alunos a reconstrução de um conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros e desenvolver autonomia para apropriação e utilização da cultura corporal de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral na sociedade. Nesse contexto, sobre o objetivo da avaliação, refere-se diretamente à dimensão fruição e aí mais uma questão sobre as dimensões do conhecimento na BNCC, né? Mais uma questão sobre a BNCC, mais especificamente sobre suas dimensões do conhecimento, mais especificamente ainda a questão sobre a fruição. Então vamos lá. Item A. Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. E aqui a gente não está falando da fruição, em cima da dimensão do conhecimento chamada uso e apropriação. Quando a gente fala dessa forma autônoma de utilização das práticas corporais, né? A condição de realizar de forma autônoma as práticas corporais, a gente está falando de uso e apropriação. Então o aluno não aprende apenas para realizar aquela prática durante a aula de educação física, mas que ele tenha autonomia para realizar ao longo de sua vida e não apenas no cenário escolar. Item A, então, incorreto. Item B. Vinculada com a apropriação de um conjunto de conhecimentos que permita ao estudante desfrutar da realização de uma determinada prática corporal e ou apreciar essas e outras tantas quando realizadas por outros e aí verdadeiro, né? Na definição de fruição a gente tem muito aquela citação relacionada à apreciação estética das experiências geradas pelo humano. Porém, quando a gente fala dessa dimensão do conhecimento que permite ao estudante desfrutar da realização de uma prática corporal e ou apreciar essas e outras tantas quando realizadas por outros, a gente está sim falando da dimensão do conhecimento chamada fruição. Então o item B já é o correto. Item C. A produção e partilha de atitudes, normas e valores positivos e negativos são inerentes a qualquer processo de socialização e aí é ok, né? Mas a gente não está falando da dimensão da fruição, mas sim relacionada à dimensão do conhecimento de construção de valores, né? Que está muito relacionada aí à ideia dos valores em si, né? Da categoria de conteúdo atitudinal. Entender concentra-se exclusivamente na avaliação do desempenho físico quantitativo, como a velocidade e a força, sem considerar a apreciação e o entendimento pessoal do aluno sobre a atividade e aí na verdade a fruição é o oposto disso, né? A ideia é realmente apreciar a a prática corporal, seja realizada por você ou pelos outros. Item E. Refere-se aos conhecimentos originados na observação e na análise das próprias vivências corporais e daquelas realizadas por outros. Aqui a gente vai estar falando sobre a reflexão sobre a ação e não sobre a fruição. Quarta questão, então, realmente item B é o correto. Quinta questão, fenômeno comum apresentado no organismo relacionado diretamente ao exercício, que diz respeito à estabilidade que é provocada em alguns órgãos, músculos e tecidos e que pode manter o equilíbrio da produção de substratos energéticos e a manutenção da frequência cardíaca para a realização do exercício. Na medida em que se eleva o grau de dificuldade, o organismo se ajusta, demandando maior custo energético. O texto citado acima refere-se a... e aí a gente tem dois conceitos que são semelhantes e que vão fazer a diferença para resolver essa questão. A gente tem o conceito de homeostase e temos o conceito de estado estável ou steady state, né? Em inglês. A homeostase é esse equilíbrio das funções orgânicas, porém, quando o corpo não está em condições de estresse, né? Então, quando a gente está em casa, por exemplo, a gente está sentado ali, a gente está de fato em homeostase, já que o corpo, todas as suas funções corporais estão em pleno equilíbrio sem estar em condições de estresse. Porém, quando a gente fala desse equilíbrio, principalmente energético, durante o exercício, exercício, a gente vai estar falando do estado estável. É, por exemplo, aquele momento em que você está correndo e que você sente que consegue correr ali por mais duas, três horas sem parar, né? Aquele momento em que, de fato, as suas... a sua demanda energética está sendo realmente compensada pela sua produção de energia. Então, você está em equilíbrio durante o exercício. Se for fora do exercício, se for em condições normais, fora de uma condição de estresse, a gente fala de homeostase, porém, se for o corpo em equilíbrio, né? As suas demandas energéticas em equilíbrio durante o exercício físico, a gente fala de estado estável. Nesse caso, então, quinta questão, o item C é o correto. E antes de continuar para a sexta questão, uma recomendação a respeito dos nossos materiais, né? A gente tem tanto e-books de questões comentadas, temos alguns mini-cursos de questões comentadas sobre bancas específicas, mas o nosso principal material é o nosso curso da preparação à aprovação. É um curso de acesso vitalício focado na preparação a partir dos temas mais recorrentes dos concursos de educação física, independente do concurso e da banca que você irá realizar. Então, nele, atualmente, nós temos mais de 50 videoaulas de teoria sobre esses temas mais recorrentes, tanto de concursos da licenciatura, como de concursos do bacharelado. Nós temos módulo de simulados, com suas respectivas aulas de resolução das questões. O módulo do Metodo ATP, que é um módulo focado na organização e planejamento de estudos, né? Onde a gente trabalha algumas estratégias importantes. Como eu falei anteriormente, é um curso de acesso vitalício, você só precisa se inscrever uma vez para poder acessar sempre que quiser e ter acesso gratuito às atualizações, banco de provas com mais de 600 provas das diversas bancas do país e o que eu considero mais importante, que é o suporte exclusivo via WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, pode falar diretamente comigo lá pelo nosso WhatsApp, justamente para tirar as dúvidas, sejam realizadas a preparação de forma geral ou sobre os conteúdos de forma mais específica. Então, fica a recomendação, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então, continuando, sexta questão. Ao introduzir o conceito de jogos cooperativos, o professor de educação física explica que essas atividades são caracterizadas pela colaboração entre os participantes em vez de competição. Eles incentivam a interação, o trabalho em equipe e a construção de relações positivas entre os alunos. O principal objetivo dos jogos cooperativos é, item A, desenvolver habilidades individuais, focando no aprimoramento pessoal dos alunos. E aí é falso, justamente o oposto disso é desenvolver habilidades coletivas, a solidariedade, a cooperação, o respeito e assim por diante. Então, quando a gente fala de desenvolver habilidades individuais, a gente realmente não está falando de jogos cooperativos. Item B, fomentar a exclusão dos alunos menos habilidosos, garantindo que apenas os mais talentosos se destaquem. E aí também é incorreto, a ideia é fomentar a inclusão independente do seu nível de habilidade. Então, a ideia é todo mundo jogar junto, independente se você é muito bom ou muito fraco naquele determinado esporte. A ideia é garantir oportunidades iguais e a inclusão de todos durante a participação no jogo. Item C, priorizar a vitória do grupo sobre a diversão. Aqui a gente já consegue eliminar. Quando a gente fala de priorizar a vitória, muitas vezes o jogo cooperativo em si não tem nenhuma vitória em si. A gente tem, por exemplo, jogos de resultado coletivo, onde todo mundo está jogando junto, buscando ali uma meta coletiva comum. Então, não se trabalha a ideia da vitória para um grupo específico, mas sim todo mundo está buscando um resultado, uma meta coletiva comum. Entender, estimular a rivalidade saudável e o desejo de vencer, promovendo a competição entre os alunos. Na verdade, é o oposto disso. Isso seria aqui a característica do jogo competitivo. Item E, promover a colaboração, o respeito mútuo e o senso de coletividade entre os participantes. Aí sim nós temos uma característica dos jogos cooperativos. Sexta questão, item E. Sétima questão, a partir dos anos 60, começou a ocorrer um avanço científico promissor com o aumento do número de laboratórios de fisiologia do exercício pelo mundo. Wasserman e McClory, baseados em um estudo utilizando indivíduos com patologias cardiovasculares, criaram a concepção de limiar anaeróbio, fenômeno estudado até hoje através de protocolos e metodologias distintas. Fisiologistas como Heidel e seus colaboradores, primeiros a descreverem o método de treinamento intervalado em um periódico científico. Em 62, a Astro, onde o grupo de pesquisadores americanos liderados por Fox, tiveram destaque na área. Sobre o método de treinamento intervalado, marque a alternativa incorreta. Então vamos lá. Item A. O treinamento intervalado consiste na aplicação repetida de exercícios e períodos de descanso de modo alternado. Até aqui, ok. Nesse método, as intensidades são variadas com períodos de esforço com intensidades elevadas, seguidos por períodos de recuperação, que podem ser ativos com baixa intensidade ou passivos de descanso. E aí, perfeito, né? Essa realmente é a definição do treinamento intervalado. A repetição de momentos de exercício com períodos de descanso, né? Essa alternância do estímulo com a recuperação, com o descanso. E aí, nesse caso, o descanso pode ser tanto ativo, onde a gente realiza um exercício com uma baixa intensidade, ou passivo, onde a gente realmente para total. Item A está perfeito. Item B. No treinamento intervalado, as intensidades são variadas com períodos de esforço com intensidades elevadas, seguidos por períodos de recuperação. Perfeito também, né? É exatamente isso que na alternativa A fala. Item C. No método em análise, os períodos de recuperação podem ser ativos com baixa intensidade ou passivos de descanso. E aí, mais uma vez, perfeito, né? Ele basicamente só separou o item A nessas alternativas B e C. Então, de fato, A, B e C estão corretas. Item D. Os efeitos do treinamento contínuo e intervalado para o emagrecimento ainda são bem pouco conhecidos, porque são pouco difundidos. E aí, é falso, né? Tanto, quando a gente fala de emagrecimento, a gente já tem diversos estudos, tanto sobre o treinamento contínuo, como também sobre o treinamento intervalado. Inclusive, o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, é bastante estudado aí e faz muito sucesso, inclusive, em diversas academias. A gente tem, então, diversos estudos trabalhando essa ideia do treinamento contínuo, do treinamento intervalado no processo de emagrecimento. Então, o item D é incorreto, já que a gente tem, inclusive, a difusão de diversos conhecimentos sobre o treinamento intervalado e o treinamento contínuo para o emagrecimento. O item D já é o incorreto. Item E. Os teóricos dos estudos do treinamento intervalado constataram que este método se mostrou mais eficaz no sentido de promover mais gasto calórico quando comparado ao treinamento contínuo. E aí, também é verdadeiro, né? A gente falando proporcionalmente, né? No tempo que a gente realiza determinado treinamento contínuo e no tempo que a gente realiza um treinamento intervalado, a gente realmente, por trabalhar em intensidades mais elevadas, mesmo que tenha períodos de descanso, a gente realmente acaba gerando aí um maior gasto energético. Então, item E também é verdadeiro. Nesse caso, sétima questão, o item D é o único incorreto. Oitava questão. O voleibol é um esporte coletivo praticado em uma quadra, dividido por uma rede, e é um dos esportes mais populares do Brasil e do mundo. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações com V ou F. Primeiro, a rede é instalada verticalmente, sobre a linha central. Sua altura difere de acordo com o gênero. Para homens, é de 2,3 metros. E para mulheres, 2,1. E aí é falso, né? Quando a gente fala dessa altura da rede no vôlei, de fato, tem a diferença entre os gêneros. Porém, para homens, é de 2,43 metros. Enquanto que para mulheres, é de 2,24 metros. Então, item 1 é falso. Segundo, a quadra de vôlei contém 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, sendo retangular e simétrica. E aí, perfeito. Segundo item verdadeiro. Terceiro item, o jogo é formado por sets, sendo que a vitória de 1,7 é atingida quando uma das equipes atingir 20 pontos. E aí, é falso, né? No vôlei, o set acaba quando a equipe atingir 25 pontos com a diferença mínima de 2, né? Então, se, por exemplo, empatar 24 a 24, vence quem chegar em 26 primeiros. Se continuar empatando, sempre tem que ter essa diferença mínima de 2 pontos. Já no tiebreak, né? Se as equipes empatarem 2 sets cada um, o quinto set é decidido com 15 pontos, também com a diferença mínima de 2 pontos. Então, por exemplo, se no tiebreak, que é esse último set, o quinto set, ficar empatado entre 14 e 14, vence quem chegar em 16 primeiro. Se empatar 15 a 15, vai para 17 e assim por diante. Por isso, terceiro item também é falso. Temos, então, falso, verdadeiro e falso. Item D é o correto da oitava questão. Nona questão. Qual foi o documento resultante da Conferência Mundial da Unesco sobre necessidades educacionais especiais, em 94, que enfatizou o compromisso dos países sem promover a inclusão escolar e incentivou mudanças legislativas e organizacionais para garantir o acesso de todos os alunos à escola comum no Brasil. E aqui, esse principal documento aí, quando a gente fala em inclusão no cenário escolar, lá em 94, é a Declaração de Salamanca. Nele, a gente tem aí que a educação, né? É um direito fundamental a todas as crianças e que mesmo que essa criança tenha necessidade de uma atenção especial, uma necessidade educacional especial, ainda assim, essa criança deve ser incluída no cenário escolar, na escola normal, e que essa escola esteja preparada para receber esse aluno. Então, de fato, é o documento que vai revolucionar essa ideia da inclusão de pessoas com deficiência e de pessoas com necessidades educacionais especiais no cenário escolar, né? Então, a gente não vai ter mais a separação entre escolas para pessoas com necessidades educacionais especiais e a escola normal. Todos devem ser inseridos na escola, já que a educação é um direito fundamental a todas as crianças. Então, nesse caso, a gente tem a Declaração de Salamanca, nona questão, item B, e décima questão, considerando as particularidades da relação entre atividade física, exercício físico e saúde na educação física escolar, qual dessa alternativa essa abaixo representa a definição adequada de atividade física? Item A, correspondem às ações que promovem o desenvolvimento social, ensinando aos estudantes habilidades como trabalho em equipe, liderança e fair play, e aí é falso, né? Então, só relembrando rapidamente, quando a gente fala de atividade física, vai ter qualquer movimento corporal voluntário que gere gasto energético acima dos níveis de repulso. Falando especificamente no termo, no conceito de atividade física, essa é a sua definição. Então, no item A, quando ele fala de ações que promovem desenvolvimento social, trabalho em equipe, liderança, fair play, não é o conceito da atividade física, mas sim a atividade física enquanto um movimento corporal que gere gasto energético acima dos níveis de repulso. Item B, é um conjunto de práticas que incluem somente exercícios de alta intensidade, focados na maximização do desempenho atlético e na construção muscular. E aí, falso, não precisa ser de alta intensidade para ser uma atividade física. Se gerar um gasto energético acima dos níveis de repulso, é atividade física. Item C, atividade planejada, estruturada, repetitiva e tem como objetivo melhorar ou manter um ou mais componentes da aptidão física. Nesse caso, não é atividade física, e sim um conceito de exercício físico. Entender, toda atividade que ajuda na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensão e alguns tipos de câncer. E aí, é falso, não faz parte do conceito da atividade física essa prevenção de doenças crônicas. Mas, apesar de poder ajudar, de fato, nessa prevenção, não faz parte do seu conceito em si, da sua definição em si. E tem é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia. E aí, sim, nós temos o item é o correto. Essa definição de qualquer movimento corporal voluntário, nesse caso, ele traz produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia. E aí, eu destaco o gasto de energia acima dos níveis de repulso. Décima questão, então, item é o correto. E com isso, finalizamos a nossa aula, nosso aulão de revisão com questões da banca IDEPCAP. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui no nosso canal do YouTube ou lá no nosso Instagram, arroba concurso CD Física. Lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.